Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quinto domingo da quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras e madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adutério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adutério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Amados e amadas de Deus, Jesus está em Jerusalém. Interessante que o Evangelho coloca Jesus em movimento. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. É o movimento de Jesus em Jerusalém. E qual é a cena? Jesus está no templo, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus é alguém que atrai o povo. Jesus é alguém que com seu jeito, com a sua pregação, com gestos que ele realiza, ele atrai o povo. Ele atrai as pessoas. As pessoas gostam de ouvir Jesus. São atraídas pela sua palavra. São atraídas pelo seu ensinamento. São atraídas pela beleza que radia de Jesus. E diz o texto do Evangelho, sentando-se, começou a ensiná-los. Jesus está no templo e ensina as pessoas. E o que acontece agora? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher para Jesus. Uma mulher surpreendida em adultério. Amados e amadas de Deus, mestres da lei e fariseus são pessoas que não estão dispostas a entrar em diálogo com Jesus. Entrar na lógica de Jesus, ouvir Jesus como discípulos. É gente que não quer ser discípulo, discípula de Jesus Cristo. É gente que quer arrumar tramas para Jesus. É gente que quer colocar sempre Jesus em xeque. É gente que não está disposta a acolher o novo de Deus que está acontecendo na história. Que está acontecendo em Jesus de Nazaré. O próprio Filho de Deus presente no meio dos homens. Então, trazem essa mulher que foi surpreendida em adultério. E colocando-a no meio deles, disseram a Jesus. Amados e amadas de Deus, imagine a cena, mas imagine a cena de humilhação. De humilhação desta mulher, essa mulher que foi fragada em adultério. Essa mulher onde a sua fragilidade foi exposta. Essa mulher que foi exposta, exposta diante de Jesus, exposta diante da multidão que estava ali escutando Jesus. Cena de profunda humilhação. Onde esses fariseus e mestres da lei estão preocupados com a lei, mas não salvam a pessoa. Onde a lei não salva a pessoa. Onde a aplicação da lei é que humilha a pessoa e não conduz a salvação da pessoa. Não conduz a salvação do ser humano. E qual é a atitude de Jesus? É claro que dizem para Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em fragante adultério. Moisés, na lei, mandou-a pedrejar tais mulheres. Tu que dizes, amados e amadas de Deus, colocam Jesus em xeque. A lei manda pedrejar tais mulheres. E você, o que você diz? O evangelho já vai interpretar o sentimento que estava no coração desses mestres da lei e desses fariseus. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Amados e amadas de Deus, gente que lá no coração não quer salvar a mulher. Gente que lá no coração expõe a mulher. Gente que lá dentro do coração quer tramar contra Jesus. E qual é a atitude de Jesus? Jesus se abaixa, se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. O evangelho não diz o que ele escrevia. Diz o gesto de escrever com o dedo no chão. E persistem, então, em interrogar Jesus. Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Amados e amadas de Deus, é interessante o que Jesus diz. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Quer dizer, comece a tirar pedra na mulher. E o que o evangelho vai dizer agora? Jesus volta a escrever no chão e tornando-se a inclinar, continua a escrever no chão. E diz o evangelho, E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Amados e amadas de Deus, gente que estava com o coração cheio de pecado, estava vendo o pecado da outra, mas não era capaz de olhar os seus próprios. Gente que joga peso em cima dos outros, segundo os preceitos da lei, mas gente que não é capaz de fazer um exame de consciência, gente que não é capaz de examinar a própria consciência e olhar seus pecados. E Jesus os faz se encontrar, de certa forma, com si mesmo, perceber a realidade de suas consciências, perceber o pecado que carcomia a vida e a consciência de cada um deles. Diz o texto do evangelho, Então ficou só a mulher sozinha ali agora no meio do povo. E Jesus então se levanta e pergunta para a mulher, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. E ela responde, Ninguém, Senhor. E Jesus então disse à mulher, Eu também não te condeno, Podes ir e de agora em diante não peques. Amados e amadas de Deus, Jesus salva esta mulher. Os fariseus e mestres da lei estão preocupados com a lei. E preocupados com a lei, querem apedrejar a mulher, querem destruir a mulher. Jesus não. Jesus é alguém que salva. O encontro com Jesus sempre é um encontro que salva a vida, sempre é um encontro que salva a existência. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que aqui está o encontro, da miséria com a misericórdia. A mulher, a miséria, a miséria representada pelo pecado da mulher, e a misericórdia representada pelo amor de Jesus, pela compaixão de Jesus, que salva a vida e a existência desta mulher. Amados e amadas de Deus, que este texto ouvido neste domingo, refletido, interpele também a vida, a consciência de cada um de nós, nos faça primeiro olharmos para nós mesmos, como Jesus fez com que esses fariseus e mestres da lei fizessem, que cada um de nós olhe para si primeiro e pergunte, será que às vezes a gente também não está apontando o dedo, não está condenando os outros, sem olhar nossos pecados, sem olhar para as nossas limitações? Que a nossa atitude seja sempre como a atitude de Jesus, que quer salvar a pecadora, que salva a mulher, que salva a existência desta mulher. Assim é Jesus. Jesus salva. Que nós também, seguindo Jesus, sejamos pessoas que salva os outros, salva a vida dos outros, acolhe o pecador, restitui a dignidade ao pecador, aponta o caminho de Jesus para o pecador, para a pecadora. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebisco de Brasília.